Vai! Ó, tá maluco, né? É, Vertão, detona. Só putaria, né, viado? Vai! Elas gostam assim. Deixa elas super como. Suadinha. Vai! É, Vertão, detona. Para todas as novinhas. Moleque é brabo. Rei da putaria. Já te falei, mulher. Vou te dizer. Ha, ha, ha. Ó, ó. Vai! As mina de Cuiaba, na cama dá trabalho. Ela cê tá pra caralho. 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 Detona, tá falando, mulher. Abraça o papo. Arrastei lá pra treta. O forte é braço. Ela cê tá, cê tá, cê tá pra caralho. Da quica pra caralho, da santa pra caralho Da quica, pica, 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 pica pra caralho Detona, tá falando, mulher, abraça o papo Arrastei lá pra treta, tá, um forte abraço Vai! As mina de Cuiaba, na cama dá trabalho Ela cê tá pra caralho, ela quica pra caralho Ela cê tá pra caralho, ela cê tá pra caralho Ela cê tá pra caralho, ela cê tá pra caralho Ela cê tá pra caralho, ela quica, pica, 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 pica pra caralho Detona, tá falando, mulher, abraça o papo Arrastei lá pra treta, tá, um forte abraço Ela cê tá pra caralho, ela quica pra caralho Ela cê tá pra caralho, ela quica, pica, 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 pica pra caralho Detona, tá falando, mulher, abraça o papo Arrastei lá pra treta, tá, um forte abraço Vai! Arrastei lá pra treta, tá, um forte abraço Arrastei lá pra treta, tá, um forte abraço Arrastei lá pra treta, tá, um forte abraço Arrastei lá pra treta, tá, um forte abraço